Tem muita gente que entrou na política para transformá-la para pior. Usam dela apenas para fazer showzinho nas redes sociais, o que já é inaceitável. Mas também para encher o bolso dos seus amigos empresários. Na Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, foram eleitos parlamentares que defendem abertamente o fim da saúde e da educação pública. Querem a privatização de tudo. Sabia que teve um vereador do MBL que chamou os servidores de vagabundos? Eu não deixei barato não. Eu desmenti todas as baboseiras e bati de frente. Serviço público é direito e só vai ter qualidade com os investimentos necessários. Com a fiscalização do poder público e com os servidores valorizados. Minha atuação combativa foi motivo de perseguição ao meu mandato. Mas não temo e nem fujo da luta. Vamos impedir que a molecada do MBL cresça nos parlamentos. A gente tem que ocupar a lésbica. Vote professor Toninho Vesburi. Vem de 50-650. Pessoal, 50-650. Pessoal, 50-650.